A campanha Prato Cheio conseguiu atingir resultados expressivos graças à solidariedade da população sorrisense. Entidades e voluntários se mobilizaram e famílias já estão sendo beneficiadas com cestas básicas contendo alimentos e itens necessários de higiene. Nós temos muitos alimentos chegando ainda, temos algumas lives no final de semana, mas hoje a gente já tem aqui doado, recebido 30 toneladas de alimento que estão aqui na associação, algumas entidades, muitos já foram doados, mas graças a Deus a gente já tem aí uma conquista extraordinária. As cestas estão indo bem recheadas, para que não falte nada para as famílias mais necessitadas. Com certeza, nós arrecadamos leite ninho, leite longa vida, arrecadamos hortifruti nos supermercados e a gente quer agradecer especificamente a esses supermercados que doam para a gente os alimentos duas vezes por semana. Foram distribuídos mais de 300 sacolas com alimentos perecíveis, que quando recebe, classifica e entrega. Recebemos material de higiene e limpeza em grande quantidade, tudo que compõe a parte de higiene e limpeza de uma casa, sabão, creme dental, shampoo, álcool, a gente distribuiu. Arrecadamos pães, é uma fábrica de pão aqui de Sorriso, está entregando pão constantemente para a gente colocar na cesta. As máscaras, um grupo de mulheres também fez máscaras em casa e distribuiu ou nos locais de arrecadação, ou nas portas lá na igreja, em vários locais a gente tem essa distribuição de máscaras junto com as cestas também. A campanha arrecadou alimentos e também doações de valores através de uma conta bancária. O valor que ultrapassou R$ 9 mil arrecadados será revertido na compra de mais produtos para a produção de mais cestas. Maria Inês explica como irá proceder a distribuição das cestas. Uma família tem 10 pessoas e eles precisam não de uma cesta. A gente vai estar sendo coerente, distribuindo mais alimentos, vendo qual é, de repente, ela não precisa de arroz, ela precisa de mais macarrão por causa do tipo de alimentação deles. Então a gente vai estar dando prioridade e não deixando essas pessoas à mercê da própria sorte. A gente vai estar dando prioridade e não deixando essas pessoas à mercê da própria cidade.